Ladrões invadiram uma casa no setor Faisalville e não perdoaram nada. Os bandidos levaram tudo o que conseguiram, até o cachorro da família. Veja na reportagem do Guilherme Alves. Seis pessoas estavam na casa quando dois bandidos armados invadiram, fizeram todo mundo de refém, fizeram limpa na casa e levaram até o animal de estimação da família. O tenente Maurício está aqui do meu lado. Esse crime chama atenção porque a polícia militar não registrava, inclusive, há mais ou menos um ano, roubo em residência em Goiânia. O Copom recebeu uma denúncia que estava acontecendo um roubo ali no setor Faisalville. Foi empenhado uma equipe que deslocou até o local, comprovando a veracidade dos fatos. Porém, o pessoal já tinha evadido o local. Conversando com as vítimas, disseram que dois indivíduos chegaram, bateram a campainha, alguém recebeu, os recebeu no portão. Quando abrir o portão, ele já meteu a arma. Já rendeu todo mundo dentro da casa e aí fizeram limpa. Levaram ali cinco celulares iPhone, um celular Samsung, três notebooks, dois violão, o veículo que levaram na fuga. E o principal, que a família é sentimental, o cachorro foi levado. A resposta veio, dois presos numa área não muito distante dali, né? Exatamente. A polícia militar, ela vem desempenhando um excelente serviço através do sétimo batalhão e cumprindo aí as diretrizes do nosso CPC. Com isso, foram distribuídas as viaturas. E num certo momento ali, chegando no Itaipu, uma viatura nossa visualizou o veículo em fuga, foi realizado o acompanhamento e numa rotatória ele perdeu o controle do veículo, adentrando num lote baldio. Foi feita a abordagem, a busca é minuciosa, foi encontrado a arma com um deles e todos os objetos levados da residência dentro da EcoSport. Agora, tenente, esses presos já têm passagens pela polícia? Quem são essas pessoas? Sim, os dois têm passagens pela polícia, pelos artigos 157, 14, que é o poste legal de arma de fogo e também o trafo de drogas.